Hoje eu vou ensinar vocês a fazer a missão pra pegar o Cyber, rapaziada. Legal! Basicamente o Cyber é essa espada aqui que está em minhas mãos. Ela é a espada do Shanks que a gente fala, né? Já que o jogo é todo baseado no anime On Piece. É verdade. E pra você pegar essa espada, você tem que passar por uma cast. Mas relaxa, é complicado, mas eu vou fazer junto com vocês. É, tá bom. Mas primeiro de tudo eu vou trocar de conta. Eu vou trocar pra essa conta que tá dançando aqui do meu lado. Porque se eu ficar na minha conta oficial, não tem como eu fazer junto com vocês, já que ela já tem tudo do jogo. Aham. Já troquei de conta e como vocês podem ver, não tá aberto aqui atrás, ó. Eu não consigo entrar no Cyber Expert, onde ele fica ali, o Shanks, né? Que a gente chama de Shanks, mas é o Cyber Expert. Ah, agora eu entendi. Antes de você começar a fazer essa missão, você precisa saber se você tem os requisitos adequados. Eu vou rodar uma fruta e enquanto eu rodo, eu vou te falando o que você precisa. Mas pra falar a verdade, você não precisa de muita coisa. Só precisa ter nível 200 ou mais. Ou seja, você precisa estar no nível 200 ou acima desse nível. Você entendeu, velho? Mas tendo nível 200 ou mais, você já pode começar. Deixa eu armazenar a deusa bomba aqui e agora vamos começar as missões. Pra começar, você precisa tocar em cinco quadrados que tem aqui na Ilha dos Macacos pra que eles fiquem verdes. É um desses quadrados aqui. Esse aqui vai ficar por último. Eu não sei se tem uma ordem certa, mas é melhor deixar esse aí por último. Bom, você desce as escadas aqui, rapaziada. Ó, e segue reto aqui pro lado que pega os barcos e vai ter um baú aqui. Claro que todo esse baú tem essa árvore e aqui já tá o seu primeiro quadrado. Você só tem que pular e triscar nele. Agora você vai pro lado ali onde tá aquela marina aqui, ó, rapaziada. Esse pequeno porto onde você pega os barcos. Vai passar por baixo disso aqui e subir essa escada. E tá vendo essa moita perto desses pedregulhos aqui, ó? No cantinho dela, no chão, tem esse quadrado preto, mano. É só subir em cima dele e pronto. Já acendeu. Agora a gente vai lá na outra ilha do outro lado. Sabe aqui nessa ilha separada onde fica o Rei Macaco? É lá mesmo, rapaziada. Mas você vai aqui pro lado que ficam os gorilas, ó. Tá vendo esse lado aqui, rapaziada? Onde fica esse morro aqui maiorzinho um pouquinho. Onde fica um gorila separado, mano. Não tem erro. Tá vendo esse gorila aqui separado? É o único que tá sozinho. Nessa árvore sozinha aqui também já tem um quadrado. É só pular e triscar nele e pronto. Já ativou mais um. Agora é só você ir aqui pela esquerda, perto da água, mano. Tá vendo aquele portinho ali, rapaziada? Esse portinho aqui, ó. Beleza. Vai ter um quadrado bem aqui, mano. Agora é só subir em cima dele e pronto. Já vai acender. E lembra do primeiro quadrado que eu mostrei pra vocês ali, ó. Lá onde a gente roda fruta. Pertinho de onde roda fruta. Agora é só ir subir em cima dele também, mano. Eu gosto de deixar ele por último porque a outra missão já é aqui pertinho dele, rapaziada. Então a gente só sobe em cima dele e já parte pra próxima missão. Então vamos ativar ele aqui pra gente já ir pra segunda etapa dessa missão de pegar o cyber. Pronto. Já ativou. Agora a gente vai aqui por essa ponte. Aqui nessa casinha onde você pega as missões tem uma escada, rapaziada. Pra você descer pra baixo. E agora vai ter um buraco no chão onde você vai ter que entrar. E vai ter uma frase com uma tocha do lado aqui na parede, mano. Na seguinte frase, terra cheia de areia, minha casa está de pé. Agora é escuro e sombrio e que haja luz. Essa frase serve pra você resolver o enigma, mas você não precisa. Pega essa tocha aqui, é só fazer o que eu vou fazer e pronto. Caralho, o maluco é brabo. Depois que você pegar essa tocha, agora é só você sair. Você pode passar pelo mesmo buraco que você entrou aqui e subir pelas escadas. Só que agora que começa a parte chata. Porque você vai ter que andar bastante, vai ter que atravessar o mar. Porque agora a gente tem que ir lá na ilha do deserto. Ela fica ali do outro lado da ilha central, beleza, rapaziada? A gente vai nesse barco aqui, que eu comprei pela minha conta oficial, beleza? E ela fica ali do outro lado dessa ilha, mano. É bem pertinho, você pode ir em qualquer barco. Eu não quero fazer muitos cortes, porque como vocês sabem, eu gosto de fazer um tutorial muito detalhado. Mas ali já tá a pirâmide, já dá pra ver a ponta dela. Então vocês sabem pra que lado tem que ir, né? Simplesmente não tem como errar. Eu sei que isso vindo de mim parece meio irônico, rapaziada. Até porque eu me perco em linha reta. É, realmente. Chegando aqui na ilha do deserto, mano, você só vai ter que seguir reto, beleza, rapaziada? Olha aqui, ó. Chegando aqui pelo porto, você segue reto aqui e vai ter essa casa aqui. Tá vendo ali onde eu tô em cima? Chegando aqui, você vai entrar por essa porta vermelha aqui nessa casa, rapaziada. E vai descer por essa pequena escada e entrar por essa porta. E aqui vai ter uma porta meio que de palha. Você vai pegar a sua tocha e botar fogo nela. Tá pegando fogo, bicho! Depois que ela pega fogo, ela vai sumir e dentro dessa sala tem um cálice e uma mensagem escrita. Se é poder que você procura, encha o copo de um vazamento abandonado sozinho no frio. É uma história a ser contada. Agora você pega esse cálice aqui, rapaziada. E a gente vai ter que levar esse cálice aqui lá no frio, beleza? Lá na Ilha da Neve pra gente encher ele. Assim como diz na mensagem pra gente encher ele de um vazamento, né, rapaziada? Abandonado lá na Ilha da Neve. Então bora lá nessa ilha, rapaziada. E eu não vou fazer nenhum corte pra você que não sabe se informar ainda onde são as ilhas bem direitinho. Eu vou sem corte nenhum. Então é só você seguir os meus passos novamente que você não vai se perder e não vai ter nenhuma dificuldade. E enquanto a gente vai lá pra outra ilha, né, rapaziada? Deixa eu te lembrar de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Porque se você não ativar o sininho, o YouTube não vai mandar os meus vídeos pra você. Agora se você ativar o sininho, ele vai notificar todo vídeo que eu postar aqui no meu canal. Mas beleza, a gente já tá chegando na Ilha da Neve, rapaziada. Essa aqui na minha frente, vocês viram aí que não teve nenhuma dificuldade pra chegar nela. Eu cheguei aqui nesse gelo, mas eu vou explicar aqui desse pequeno portinho aqui. Você só tem que ir pro lado direito, subir nesse esmorrinho. Se você já comprou o seu haki do armamento, que é a aura, você já deve saber dessa entrada. É só você ir nela aqui e entrar pra dentro. Entrando aqui dentro, você vai se deparar com a goteira aqui do lado esquerdo, mano. E é aqui que você vai encher esse cálice, beleza? Tá vendo essa goteira aqui, mano? É só colocar debaixo dela. É só segurar o cálice na mão e ficar tentando fazer com que a gota caia bem em cima dele, mano. Assim que ela cair em cima dele, ela vai encher o cálice e pronto. Com o cálice cheio, agora você já pode ir pra próxima etapa. Você vai subir em cima da Ilha da Neve aqui, rapaziada. É só subir pra cima mesmo. Aqui onde tem essas casas de madeira, mano. Onde você pega as missões e etc. Vai ter uma casa aqui, ó. Perto de onde você compra as espadas, tem o homem doente. Você vai interagir com ele, rapaziada. E vai clicar em socorro. Ele vai agradecer e vai falar pra você falar com o filho dele pra ele recompensar vocês. O filho dele fica lá na Ilha dos Piratas. Então você só tem que ir pra lá. A Ilha dos Piratas é um pouquinho longe daqui, rapaziada. Mas é só vocês sentindo a Ilha da Selva que você vai conseguir achar. Onde você vê uma bandeira é a Ilha dos Piratas. E pra falar a verdade, eu também tenho que achar essa bandeira, mano. Porque eu acho que eu já tô perdido, mano. Onde é que tá essa bandeira da Ilha dos Piratas? Meu Deus do céu. Onde é que eu tô? Ali, rapaziada, achei. Bem ali tá a Ilha da Neve. Passando pela Ilha Central, ali tá a Ilha dos Piratas. Foi difícil, mas a gente encontrou, rapaziada. Agora vamos pra lá. Ah, vamos nessa. Já cheguei aqui no porto da Ilha dos Piratas. E eu vou explicar bem detalhadamente onde é que você vai achar o filho daquele mano lá. Você vai aqui pro lado esquerdo, beleza? Seguindo pro lado esquerdo, mano. Olha ele ali. Já dá pra ver. Tá vendo essa aqui, ó. Pertinho, debaixo dessa casa onde eu tô em cima. É esse aqui, rapaziada. Agora é só interagir com ele. Você interagir com ele. Clique em conversar. Ele vai agradecer por você ter ajudado o pai dele. Ele vai pedir pra você encontrar um mafioso que roubou o dinheiro dele. E assim que você encontrar, ele vai recompensá-lo. Beleza. E pra falar a verdade, a ilha que tá esse mafioso é aqui do lado da Ilha dos Piratas, rapaziada. Bem pertinho. Você pode ir de barco ou pode ir nadando mesmo, ou voando. É uma pequena ilha que fica aqui do lado, rapaziada. Ela já dá pra ver ela daqui, ó. Aqui tá a Ilha dos Piratas e aqui tá a pequena ilha que eu tô falando pra vocês. Tá vendo a distância, mano? É bem pertinho mesmo. Fica entre a Ilha dos Piratas e a Fortaleza da Marinha, tá vendo? E chegando aqui nessa pequena ilha, você vai ter que matar aquele cara ali, mano. Ele que é o mafioso que roubou a grana do nosso menino ali, mano. E assim que você sentar a porrada nele, vai falar pra você voltar lá e conversar com o ricaço. Beleza, rapaziada? E agora não tem nem como errar, né, mano? Acho que eu já posso dar um cortezinho no vídeo. Porque aqui tá encostado uma ilha na outra. Claro. Já cheguei aqui na Ilha dos Piratas novamente. Agora a gente vai lá falar com o ricaço de novo, que é aqui pela esquerda, igual eu já ensinei vocês. Chegando aqui, a gente vai interagir com ele de novo, né, rapaziada? Vai clicar em conversar e ele vai agradecer por você ter recuperado a grana dele e vai te dar uma relíquia ancestral como recompensa. E é com essa relíquia que você vai abrir aquela porta pra você matar o Cyber Expert na Ilha dos Macacos. Então bora lá. E pra você chegar na Ilha dos Macacos, que a selva é muito fácil também, mano. Ela tá aqui do outro lado da Ilha Central, beleza? Já dá pra ver aquelas árvores enormes ali na frente. É muito simples. Ali atrás tá a Ilha dos Piratas, aqui tá a Ilha Central e aqui na minha frente tá a Ilha dos Macacos. E é ali que a gente vai finalizar essa missão. Chegando aqui na floresta, a gente vai pra lá onde a gente iniciou tudo no vídeo, rapaziada. Onde eu comecei o vídeo, onde teve o início de tudo. Aqui onde fica aquela porta e vai ter um sinal nela, mano. Você vai pegar a relíquia e vai colocar bem aqui onde já tá o sinalzinho. Assim que você colocar, a porta vai abrir e você vai poder matar o Cyber. Olha ele ali, rapaziada. Agora é só matar, mano. Sola ele e pega a sua espada. Deixa eu matar ele aqui junto com vocês. Como eu tô nível 700, eu vou matar ele bem rápido. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que ele é 100% de drop. Quando você fizer essa missão, ele vai dropar na hora. Pronto, já dropou pra mim o Sabre. Olha só ele aí, rapaziada. O famoso Sabre, a espada do Shanks. Agora é só você sair solando a galera com o seu Sabre na mão. Ah, vai cacete. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E entra também no meu Discord, o link tá aqui na descrição. Lá você pode fazer trade, comprar fruta, comprar conta e até Game Pass bem baratinho. E se você assistiu esse vídeo até o final, escreve Deus é bom aqui nos comentários pra mim saber. Se você pulou o vídeo até o final, não vale trapacear ainda. Deus tá vendo. Se você pulou o vídeo até o final, não vale trapacear ainda.